A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou de quem é que eu não sei o que eu não sei Eu sou de quem é que eu não sei o que eu não sei Eu sou de quem é que eu não sei Obrigado, galera. Muito obrigado.